Mas afinal, como funciona a renda fixa? As aplicações em renda fixa são basicamente empréstimos para o governo ou empresas que depois de um período determinado são devolvidos a crescidos de juros. Se você está com a sua grana parada na poupança, saiba que vale a pena sair dela e ir para a renda fixa. E esse é o primeiro passo para muita gente que quer um rendimento maior, mas não tem apetite para risco. Existem dois tipos de títulos de renda fixa, os públicos que são emitidos pelo governo e os privados que são emitidos por bancos financeiras ou empresas privadas. Os rendimentos dos títulos também podem ter critérios diferentes. Existem os pré-fixados, pós-fixados e híbridos. Os pré-fixados, como o nome diz, têm um rendimento determinado já no início da negociação. Nos pós-fixados, o investidor sabe o critério, o índice que será usado como referência para remuneração, mas não sabe certinho quanto esse índice vai estar valendo no futuro. Normalmente, é uma porcentagem do CDI, que por sua vez é mais ou menos a Selic. E tem os híbridos, que são uma mistura dos dois. Alguns exemplos de investimentos em renda fixa são os títulos públicos do Tesouro Direto e o CDB. Para o leigo, o complicado é escolher um título para comprar. O ideal é se informar bastante, como você está fazendo agora, vendo esse tipo de vídeo. Ou se você for cliente da Genial Investimentos, vale buscar ajuda com o seu assessor de investimentos. Quer aprender ainda mais? Eu vou deixar aqui na descrição um link para você baixar de graça o nosso e-book de renda fixa. Ele é o guia definitivo para esse assunto. É simples de entender e está super completo também. Mas antes de clicar lá, se inscreva no canal da Genial e clique no sininho. Só assim você vai receber notificações para outros vídeos como esse, tá bom? E se quiser, claro, deixe uma mensagem para mim aqui nos comentários. E eu também separei outros conteúdos que estão aqui do ladinho, que eu acho que você vai gostar.